LLB Mano é o thai, custo é high Pega o meu purple, hoje eu tô high Pega o meu high, style no night Surfando na brisa, injetando ice Pega o meu high, 45 Falo pra ela, já por o cinto Nada de mim, a mente da NASA Eu fui pobre, hoje eu tô rico Mano é o thai, custo é high Pega o meu purple, hoje eu tô high Pega o meu high, style no night Surfando na brisa, injetando ice Pega o meu high, 45 Falo pra ela, já por o cinto Nada de mim, a mente da NASA Eu já fui pobre, hoje eu tô rico Falo o que quer, chama no insta Chama o thai, colo na pista Sei o que tu quer, senta na beca Vem pro meu colo, come esse quica Pega o champanhe, eu e tu brinda Se quiser voltar, será bem-vinda Bate com pro, casa em visa Passa um fit, junto com a Isa Colecionando o momento Enfim tá prendendo a cara também Fechado com os mano do meu movimento Depois que já foram só meu sentimento Minha conta tá demais Sempre tem espaço pra mais Tais de naves, só quer paz Quero mais e mais Mano é o thai, custo é high Pego meu purple, hoje eu tô high Pega o meu high, style no night Surfando na brisa, injetando ice Pega o meu ar, 45 Pega o meu lindo, 45 Vai todo 100, na brisa, 1x da Nasa Ok Vando rinco Ok Ok Quero... Falo... Ok Ok Eu vou pra ele, ele conquista De contatinho, tem uma lista Presenta pra mim, a tua cista Tô de marola, aqui na pista A de Miguel, é só a vista Cê disse não, eu não insista Pai cura até, tô de vista Não é fantasia, eu sou só realista Mano é o tai, pro estru é high Pego meu purple, hoje eu tô high Lega meu rap, que está erindo nice Sufando na brisa, injetando olhos Pego meu ar, 45 Falo pra ela, já pulo 100 Nada de limbo, mente da NASA Eu fui pobre, hoje eu tô rico Mano é o tai, pro estru é high Pego meu purple, hoje eu tô high Pega meu hype, que está erindo nice Sufando na brisa, injetando olhos Pego meu ar, 45 Falo pra ela, já pulo 100 Era de limbo, mente da NASA Já fui pobre, hoje eu tô rico